Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim, faz tempo que não apareço, vamos falar aí. Minha moto está acabando a garantia, acaba em dezembro de 2023. Devo continuar fazendo as revisões na concessionária ou em uma oficina de confiança? É, então vamos lá. Eu já vou ser direto, eu acho que é melhor fazer na concessionária. Porque hoje os custos de uma oficina de confiança, de uma boa oficina, chegam a ser iguais ou até mais caros do que de uma concessionária. Então eu fiz essa pesquisa primeiro para ter uma ideia, para ver o que compensava. Porque eu poderia muito bem pedir para a oficina fazer o carimbo da revisão no manual, para dizer que eu cumpri aí com a revisão da minha moto. E ter pelo menos um histórico de procedência dela, quando for vender. Mas eu acho que nada é igual a concessionária. A concessionária, os mecânicos estão habituados todos os dias a mexer com motos da marca. Então todos os dias eles vão estar mexendo em uma Z900, em uma Z650, em uma Ninja 400, em uma ZX10. Então eles sempre vão estar mexendo, todo dia. Uma oficina multimarcas, o mecânico, ele já vai ter que mexer com outras motos. E não são todos os mecânicos da oficina multimarcas, que vai ficar pegando o manual, que vai ficar analisando, que vai ficar vendo o que realmente precisa. A maioria, a gigantesca maioria, vai com base na experiência que ele tem. Então ele pega lá, acha que tem que trocar essa peça, acha que tem que fazer essa e boa. E na concessionária, não. Eles têm os aparelhos específicos, eles já estão habituados a ver todo dia o mesmo veículo. Então é muito... Mesmo que tenha talvez alguma rotatividade de funcionário, que é o mesmo que acaba acontecendo em uma oficina comum, A da concessionária, os caras estão ali todo dia. Então eu acho que faz mais sentido pela mão de obra na concessionária. Segundo ponto, a concessionária, ela tem que adquirir equipamentos que a montadora exige. E ela tem que te entregar documentos, laudos, usar itens realmente originais. Então quando você vai trocar um filtro de óleo, você não vai colocar um riflo. Você vai colocar um original. O filtro de ar, mesma coisa. Líquido de ar efecimento, óleo de motor, tudo mais. Outros fluidos são o que estão especificados no manual. Ah, existem alternativas? Existem. Mas eu acho mais interessante seguir o que a fábrica recomenda, tá? Então a fábrica, de alguma forma, ela teve que fazer algum estudo ali. Pra poder homologar determinada marca, pra poder estar sendo utilizada em seus produtos. Tá? Então só pra vocês terem ideia, eu fiz uma cotação de uma revisão em uma oficina muito bem conceituada. Inclusive, os caras mexem muito com hardware e BMWs. Então assim, os caras tem que entender o que fazem. E resolvi contar na concessionária. A minha moto, ela vai pra revisão de 24 mil quilômetros ou dois anos. Mas ela tá com apenas 12 mil. Então, nessa revisão, seja por tempo e alguns itens trocados por quilometragem, já vai ter que fazer a troca dos fluidos de óleo das bengalas, fluido de freio, óleo, líquido de ar efecimento, passar scanner, verificação, troca de velas. Então assim, é uma revisão muito mais completa. E é mais cara, lógico. Eu potei na concessionária, essa revisão fica R$ 1.500,00, usando óleo Motul. Eu vou usar o Mobil, que é o que tá no manual, semisintético e acabou. Então vai cair aí, talvez, uns R$ 150,00, vai. Eu não sei pra quanto que vai cair. Mas vai cair. Então vamos dizer que essa revisão fica aí R$ 1.400,00, R$ 1.350,00. E eu cotei também nessa outra oficina. E aí eles só fornecem uma revisão mais completa. E realmente a revisão dos caras é top, porque eles desmontam a moto, lubrificam tudo, mexem tudo, verificam todos os itens. Eles têm uma listagem enorme de itens que eles verificam. Só de mão de obra é R$ 1.800,00. Mas as peças, eu fiz as contas lá em torno de R$ 2.800,00. Então é pesada. Mas é uma revisão muito boa. Eu vi que esse nível de revisão é melhor eu fazer quando a moto estiver lá com 40, 50 mil quilômetros. Aí faz mais sentido fazer uma revisão nesse nível. Minha moto ainda tá muito nova. Então eu optei em fazer pela concessionária. Já deixei agendado. E é lá que eu vou fazer. Tá? Então fica aí, pessoal. Eu acho que vocês têm que considerar esse ponto que eu falei da mão de obra. E comparar preços. Pois na concessionária é legal que fica todo o histórico da sua moto. Então qualquer pessoa pode consultar. Eu faço a mesma coisa com o meu carro. E a concessionária, ela tem que ter os itens, seguir normas. A equipe tem que ter treinamento. Então não é assim, ah, é concessionária, os caras são ruins, os caras... Não, tem mecânico que é ruim. Mas em sua maioria, eles acabam acertando. Então eu, eu tenho essa visão. Eu sempre fiz na concessionária de todas as minhas motos. Nunca tive problemas. Sempre tive atendimentos bons. E eu não achei os preços ruins. Tá? Pelo que é feito. Pelo que os caras têm que ter de estrutura. Pela qualificação de mão de obra. E pelos itens que são trocados. Beleza? Então é isso, amigos. Espero ter ajudado vocês. Depois eu vou fazer um outro vídeo aqui. Interessante. Contar uma situação que aconteceu comigo. Valeu. Um grande abraço. Fui.